E a história vai interessar bastante quem curte velocidade e raridades. DKV Vemaguete. Ano de fabricação, 1964. Só existe no Brasil dois carros como esse. Um deles pertence a um blumenauense que não abre mão da relíquia de jeito nenhum. Não, não, não. Não tem preço, não. A pessoa sempre brinca, eu digo, olha, o carro do pai em especial pode me entregar cinco Ferraris que eu não entrego. Paixão, né? É carro da família. Já está no testamento para suceder, né? As minhas filhas já querem manter o carro, né? Eu tinha dito, olha, se não olhar eu vou mandar para o museu na Alemanha, da Audi. Eles aceitam o carro lá e sabem que eu tenho o carro, mas a família quer conservar porque era o carro do avô, né? Do meu pai, então vai ficar na família com certeza. Além dos DKVs, sincas, gordines, fuscas, berlinetas eram as estrelas do automobilismo nacional. Época em que não existiam autódromos e as corridas eram prestigiadas e praticadas nas ruas. E Blumenau fez parte dessa história. Norberto Iten, 87 anos de idade. Muita sabedoria e perícia em mexer, ajustar e lapidar motores. Sou muito fã do DKV. Acho que está dentro do meu sangue. Aquela fumaça, aquela coisa barulhenta, aquilo não me sai do vídeo até hoje, né? Aí me dediquei a vida toda. E depois, um tempo, quando eu me dei mal com a minha oficina, aí virei caminhoneiro, aí fica uns 30 e poucos anos sem mexer. Depois, quando o seu Otto achou o carro do pai dele, o primeiro carro que eu entreguei para o pai dele achou, ele começou a me dar novamente e estou trabalhando novamente com o DKV. Ainda tenho o DKV desmontado do seu Otto, estou recondicionando lá na firma dos meus netos. Aliás, a corrida também está no nosso sangue. Você conhece bem o Márcio e o Maurício Roita, que são meus netos. A primeira corrida de rua do Brasil aconteceu em São Paulo em 1908. Custou a ganhar prestígio. E foi apenas na década de 30 que virou atração popular, especialmente no Rio de Janeiro, com a inauguração do Circuito da Gávea. Na capital paulista, já existia Interlagos, que virou referência. A política de incentivos para a fabricação de veículos brasileiros, sob comando do presidente Juscelino Kubitschek, inaugurou uma nova fase. Contudo, a partir de 1966, a crise econômica atingiu as empresas que foram fechadas, assim como Interlagos, causando a diminuição de eventos. Foi o estopim para a retomada dos pegas em áreas urbanas, abertas em todos os cantos do país, como Petrópolis, Belo Horizonte, Recife e, por extensão, em Santa Catarina. Começando por Lages, passando por Chapecó, Itajaí, Florianópolis e Blumenau com a Primeira Hora, que foi realizada em 16 de abril de 1967, em um circuito de 6.500 metros. Essa foto, na subida da rua Bruno Ering, esquina com a João Pessoa, mostra com fidelidade a paixão do blumenauense pela velocidade. Naquele tempo, a largada e a chegada eram em frente ao antigo Hotel Rex, na 7 de setembro, mas com sentido inverso, em direção a João Pessoa, subida do Morro da Companhia, descida na Herma Ering, Floriano Peixoto, até o regresso no centro. Uma hora de duração. Imagina a questão da segurança, a separação do público dos carros apenas por cordas. Não se tem notícia de um acidente grave aqui em Blumenau, mas em Joinville aconteceu uma fatalidade, que motivou o fim das corridas de rua em Santa Catarina. Essa eu tive junto lá em Joinville. Um DKVzinho, era um senhor de cor, mas muito bacana. E um gordinho, cada volta que chegava, caiu o fio da bobina. Aí um cidadão foi lá, cada vez colocaram o fio da bobina e eles empuraram o carro. Não empuraram o carro, esse DKV não viu do movimento e bateu atrás. Aí o Plínio Lirson, que era um corredor, um piloto lá de Lages, ele entrou na traseira e foi lá no Morro. Eu, senão, não me lembro, mas parece que faleceu três pessoas. Naquele ano em diante, acabou as corridas em cidades, foi proibido. Hoje custa para entender como é que podia, naquela época, fazer esse tipo de corrida. Porque imagina, a gente ficava ali numa corda, para a gente não avançar na pista, mas aquele carro que bateu na árvore, poderia ter batido na gente. Tanto que é o acidente que aconteceu em Joinville, aquela vez, que foi uma tragédia. E também encerrou as corridas de rua. Realmente é difícil entender como é que naquela época acontecia. O Blumenau Autos Veteranem Clube, fundado em 1985, mantém acesa essa chama. Em 2016, reviveu com os sócios e colecionadores dos três estados do sul, o circuito de rua tão prestigiado no passado. A tradição está sendo bem preservada, com muita dedicação e apreço por quem escreveu esse enredo cercado de paixão e adrenalina. Nós organizamos, a cada dois anos, um encontro de DKV aqui na cidade de Blumenau. Que é um braço de um encontro nacional chamado Blue Cloud. E a gente traz colecionadores que vêm de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Sendo que 90% deles acabam vindo com os seus veículos rodando. Então fazem trechos ali de 700, 800, mil e poucos quilômetros. Então a gente faz passeios aos finais de semana, vamos para a Serra Catarinense, para o norte, para o litoral. Então a ideia é agrupar essas pessoas que têm o carro, como uma cultura, uma paixão, um resgate histórico. Mas também não esquecer da bondade do ser humano em si. Que legal, hein? A gente fez questão de encerrar com essa foto do Ligue Ligue, já falecido, mas foi uma lenda das corridas aqui em Blumenau. Parabéns a todos que mantêm viva essa chama. Como era legal, Blumenau, antigamente. Que atração bacana.